3, 2, 1, Feliciado a rodada, sejam todos muito bem-vindos e vença o melhor e mostre o máximo de suas habilidades. 1! 2! 2! 2! Esse tiro de panque foi esse cara! Vários cismos, o outro pro lado do outro, abriu o caminho! Pode ser agora, vai indo pra cima! Fica já sentindo o detonante, tá sendo pressionado! A seta fica só, vem tipo 5, vai ver o Bolívia! E foi eliminado! Pode ser um tiro letal hein! Um do lado do outro, eles tão se olhando! E uma bela eliminação! Vem jogadorzinho que mostrou muita habilidade hoje! Jogou muito no primeiro jogo, o segundo jogo foi de muita construção! Tá gostando? Tá legal? Se divertiu muito? Sim! Entre o primeiro jogador e o segundo, você viu muita diferença de habilidade? Você acha que ele joga muito? Sim! Foi um pouquinho mais difícil né? Mas muito obrigado por participar! É sempre bem vindo, quando quiser! Deixa um recado pro pessoal que tá assistindo! Quer deixar um tchau, um beijo pra alguém? Essa é a hora! Não! E essa foi a terceira etapa do Jundiaí Solo Cup! O primeiro torneio presencial de Jundiaí Região! E fiquem ligados que dia 19 de outubro vai ter o Gran Finale! Então nos acompanhe na Twitch, no Youtube e no Facebook Gaming! É sempre um vídeo no Facebook! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!